Esta época do ano é ideal para quem está procurando oportunidades de estágio. E a dica para os candidatos é desenvolver algumas habilidades importantes para depois permanecer nas empresas. Luísa tem 20 anos e já está no segundo estágio. O trabalho é conciliado com a faculdade, aulas de inglês, academia e estudos em casa. Eu acho que vale a pena sim, porque o estágio nos transforma em pessoas que a gente é. A gente precisa de um trabalho para poder entrar no mercado de trabalho. A gente precisa ter passado por algumas experiências. Luísa está sintonizada com o mercado de trabalho, de acordo com estudos do Instituto Brasileiro de Carreira. A grande dificuldade hoje da contratação e da empregabilidade, o que é? É a experiência. Tem a oportunidade de conhecer melhor a empresa, principalmente ter atividades operacionais, que é a base do conhecimento para que depois ele possa estar numa função, estar num espaço para tomada de decisões. Em Santa Catarina, um estagiário geralmente recebe entre 350 e mil reais por mês, trabalhando de 4 a 6 horas por dia. Algumas áreas, como a de tecnologia da informação, chegam a pagar um salário de 1.500 reais. Mesmo nesta modalidade de emprego, os homens ganham 10% a mais do que as mulheres. E entre os principais motivos da demissão de estagiários, estão o pouco conhecimento da língua portuguesa e de informática, e também o mau comportamento. O Instituto Evaldo Lodi, que é vinculado à Fiesc e recruta estagiários, precisou criar um programa para desenvolver habilidades nos estudantes. O saber relacionar-se, o trabalho em equipe, a socialização, a integração, e o próprio comportamento e a própria forma de se vestir. Esses estudantes tendem a ficar mais tempo nas empresas e muitos deles se tornarem parte da força de trabalho daquelas empresas quando o contrato de estágio se encerra. Para quem contrata, o estágio também vale a pena, traz o conhecimento da universidade e funcionários sem vícios. Aqui no Estado, as empresas oferecem mais de mil vagas de emprego para quem está estudando. A maioria das oportunidades está em Florianópolis, Joinville, Jaraguá do Sul e Blumenau. A contratação pode ser imediata. Agora é uma época excelente, porque muitas empresas que até então não estavam oferecendo estágios, com essa chegada da temporada, do verão, já começam a oferecer estágio, a buscar novos candidatos para fazer parte do grupo, da empresa. Então, para o estudante que tem interesse, agora ele consegue até escolher.